Olá e bem-vindo ao meu canal de YouTube, aqui é o Edgar Saúl do Tecnofala. Neste vídeo eu quero lhe mostrar como transferir o nome do seu servidor para o seu site. Agora é importante, sempre que você adquira um novo domínio e se esse domínio estiver na empresa de hospedagem em que você irá hospedar os seus sites, é importante transferir os nomes dos servidores do seu pacote de hospedagem para o local onde está o seu domínio, de modo que o seu domínio possa apontar para o servidor do seu site. Isso porque, por vezes, há necessidade ou acontece que você possa comprar ou adquirir um domínio no revendedor de domínios e não necessariamente na sua empresa de hospedagem. Isso ocorre várias vezes. Em um nosso caso em particular, por exemplo, eu tenho todos os meus domínios sob o meu controle. Todos os meus domínios estão fora da minha empresa de hospedagem. Uma das quais, por exemplo, é a Hostinger. Eu não tenho nenhum domínio adquirido no Hostinger. Não que haja algo de errado por isso, mas eu prefiro ter controle, porque assim posso transferir para qualquer hospedagem que eu for a usar. Entretanto, esse for o caso, se você tiver adquirido um domínio no local, por exemplo, como o Namecheap. Então, eu vou mostrar agora a você como fazer isso. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar no seu painel do Hostinger e quando lá entrar, você vai encontrar uma lista, a lista de nomes de servidores. Estes quatro que o Hostinger entrega ou oferece a você. Então, você tem que copiá-los e depois abra algo, digamos, no notepad e cola. E deixe lá por enquanto. E depois, agora, vamos fazer, vamos entrar no Namecheap. Então, Namecheap.com é um destes lugares, é onde eu tenho esse domínio que acabei de adquirir. Então, eu vou lá entrar, adquirir com a minha senha e eu apenas vou fechar essa senha com o meu nome e tudo mais para que você não veja, eu vou fechar essa informação e depois vou entrar no Namecheap. Ele vai me levar ao meu painel onde tem todos os meus domínios. Agora, aqui tenho todos os meus domínios listados, mas o que eu estou à procura é este aqui. é o ccleca.net. Então, vou clicar aqui onde diz Renew do Renew e não Renew, não é isso que eu queria. Este está me a pedir para renovar. Voltar. O que eu quero fazer aqui não é renovar, mas sim é Manage. Normalmente, você só precisa clicar aqui. Então, Manage e ele vai me levar para o local onde eu possa trocar o domínio ou o nome do servidor. Ok. Ora bem, aqui nesta área, temos aqui onde vamos colocar os nomes do servidor. Normalmente, quando não entra no Namecheap, Namecheap vai dar-lhe três opções. Que é Namecheap Basic DNS, Namecheap Warehouse em DNS e Custom DNS. Você tem que clicar aqui. O que vamos fazer agora é um por um de todos aqueles nomes dos servidores que você tirou do seu servidor. Agora, nós levamos isto aqui, não é? Um por um. Ok. Você vai copiar. E colar. Ok. Eu estou a substituir aqueles que já lá estavam. Vamos seguir este processo. Um por um. Até que todos eles estejam lá. Copiar. E colar. E depois, como aqui precisamos de espaço para mais dois, é só clicar lá. Add new name server. Então, copiamos o terceiro. E colamos. Fazemos a mesma coisa com o último. Copiamos. E colamos. Ok. Como pode perceber, todos os nomes dos servidores estão aqui. São estes um, dois, três, quatro. É exatamente isso que você precisa colocar lá. Ok. Então, depois de terminar de fazer isso, está a ver este sinal aqui de certo. Então, que diz save. Então, você tem que clicar aqui para salvar. E ele vai levar alguns segundos para poder salvar isso e começar a ter efeito. Aqui você recebe uma notificação que diz que o DNS server update may take up to 48 hours to propagate. Então, quer dizer que a atualização do nome do servidor poderá levar até 48 horas para propagar. Dependendo do servidor, pode levar até menos que isso. Na minha experiência, nunca tive uma situação em que levou até 48 horas. Em menos de 48 horas, você poderá ter o seu domínio já propagado por toda a internet. Até 6 horas e por aí, 4, 6 horas e por aí o máximo. Mas 48 horas é o máximo que eles dão. Então, aqui você espera. Aqui diz que tem que esperar 40 segundos para que o sistema possa fazer a mudança. Porque lembre-se, naquele domínio, eu estava a usar o nome dos servidores de uma outra empresa de hospedagem. E eu decidi trocar, alterar para o Hostinger. Então, leva algum tempo, alguns segundos até que isso ocorra. Então, tudo o que você tem que fazer é esperar até que o processo termine. E o alá, tudo já estará pronto. E você poderá visitar online para ver se realmente o seu site, o seu domínio, já começou a propagar. Por exemplo, eu sei que eu não tenho nada neste... Até que nem a hora, porque eu tenho que deixar isto terminar. Por exemplo, se eu for a visitar agora, possivelmente não vai mostrar nada. Ok, só vou mostrar o era antigo. Ok? Então, é tudo por enquanto. Para este vídeo, muito obrigado por ter participado. E, por favor, se gostou do vídeo, por que não se ligar e acionar o meu canal para receber mais notificações. Aqui é o Gachouki. Um abraço e até a próxima.